Essa apresentação é sobre o acadêmico da área de gestão Sumantra Gosha. Abordaremos sua biografia, suas inúmeras publicações, analisaremos de forma breve um de seus livros mais famosos, o Bias for Action, além de citar alguns de seus legados. Falaremos agora de sua biografia. Sumantra Gosha nasceu em Calcutá, na Índia, no dia 26 de setembro de 1948. Fez graduação em Física e se formou em 1969 pela Universidade de Delhi. Em seguida, trabalhou para uma corporação de petróleo indiana, sendo promovido algumas vezes antes de mudar para os Estados Unidos em 1981. Em 1983, ele é premiado como Mestre da Ciência e consegue seu doutorado no MIT Sloan School of Management. Em 1985, ele entra na Escola de Negócios em Sede, da França, e escreve uma série de artigos e livros. Em 1986, ele consegue o diploma de doutorado em Administração de Negócios, que é um programa de formação focado em pesquisa, análise crítica e aplicações práticas, que possibilitam contribuições intelectuais na área de estudo. Em 1994, ele muda para a Escola de Negócios de Londres e se torna professor de liderança estratégica. Em 1997, ganha o prêmio Igronsof, pelo livro The Individualized Corporation, e ganha também o George Terry Book Award pelo livro The Differential Network. Em 2000, ganha o prêmio de Livro de Gestão do Ano da Índia. Em 2004, aos 55 anos, Sumantra Gosho falece em consequência de um AVC, deixando uma mulher e dois filhos. Falaremos agora de suas publicações. Sumantra Gosho escreveu 12 livros em sua carreira. Ficou bastante conhecido pelo Managing Across Borders, The Transnational Solution, de 1989, escrito em parceria com Christopher Barlett, onde faz um estudo das corporações da época e aponta a necessidade de uma evolução corporativista devido às mudanças nas relações globais de competição. Seus livros são baseados em inúmeras pesquisas e entrevistas com gestores de diferentes níveis. Muitos deles tratam da importância de se valorizar a individualidade dentro da empresa. Exploraremos esse conceito mais adiante. Além dos livros, Gosho também escreveu muitos artigos. Um dos mais famosos intitula-se Rebuilding Behavioral Contest. Também em parceria com Christopher, onde defende uma abordagem mais humana da gestão baseada na disciplina, apoio, confiança e desafio. Analisaremos de forma breve seu livro Abayas for Action. Foram feitos 10 anos de estudos para a criação desse livro. Ele discute a força individual dos gestores e como o foco e a energia impactam sobre a eficiência na gestão. Também sugere maneiras de como se portar para definir e alcançar um objetivo. Em seus estudos, dividiu os gestores em 4 categorias considerando-se os níveis de foco e energia do indivíduo. O Procrastinador, que possui baixos níveis de foco e energia, representa 30% do total. Caracterizado por não estabelecer metas e por perder tempo em atividades pouco produtivas. O Imperativo, que possui alto nível de energia, no entanto possui pouco foco, representa 40% do total. Caracterizado por dispersar sua energia em diversas atividades, mas sem foco acaba se tornando improdutivo. O Isolado, que possui foco, mas possui baixo nível de energia, representa 20% do total. Caracterizado por estabelecer objetivos. Todavia, não possui atitude e suas interações sociais são deficientes. Apenas 10% do total dos gestores foram classificados com alta energia e foco. Estes são os determinados. Caracterizados pela alta eficiência e produtividade. Ideais para o cumprimento de metas e objetivos. Sua mantra esclarece que energia e foco podem ser trabalhados no indivíduo. Para isso, cita a definição de objetivo, a confiança nas próprias habilidades, o desenvolvimento de pensamentos positivos e o comprometimento pessoal como fatores essenciais para a melhora dessas características individuais. Acordaremos agora os legados deixados por ele. Para a publicação de seus livros e artigos, Gosho fez inúmeras entrevistas e pesquisas no mercado internacional, possibilitando estudo e análise das relações corporativas atuais. Além disso, seus estudos foram cada vez mais direcionados à influência da natureza humana e do indivíduo na vida das empresas. Abrindo espaço para a vertente que a criação de valores para os clientes é inerente à gestão de uma corporação. Em seu livro Individualized Corporation, Gosho fez uma pesquisa de 6 anos em empresas como a GE e a Intel. Esse estudo apontou para o surgimento de novas categorias de empresa, onde a base antiga de estratégia, estrutura e sistema deixaram de ser os parâmetros principais e deram lugar para o propósito, processo e pessoas, possibilitando novas formas de desenvolvimento. Desta forma, o propósito das organizações passa a ser a criação de valores para a sociedade, onde os clientes também têm valor, não apenas os acionistas. Uma frase que define bem o pensamento, o direcionamento e o foco de Simantra Gosho nas suas pesquisas e estudos. Você não pode gerenciar uma estratégia de terceira geração com uma organização de segunda geração e um gestor de primeira geração. Ele estava sempre à procura da modernização, tanto a nível individual dos gestores, como a nível global das organizações. Então, eu vou fazer uma estratégia de terceira geração e uma estratégia de terceira geração.